E aí pessoal beleza seja bem-vindo a mais um minuto nossa vida eu sei ele é só tocando a vitória e o alisson aqui na vitória acabou de tirar toquinha ela jogou no chão e quero mostrar para vocês olha só essa água que vocês conhecem no brasil a marca voz eu sei que muitos de vocês conhecem só que eu sei que o custo é altíssimo tá essa aqui tem 800 ml está ali 800 ml me digam se possível comente quanto está custando aí na sua cidade tá essa água água de eletrólitos não sei que lá achei desfrescurada eu acho bobiça mas o preço dela que é engraçado olha só eu vou falar aqui pra vocês agora 2 dólares 49 então já comentaram comigo que essa água é caríssima aí no brasil comentem comigo quanto que ela está custando na sua cidade tá bom não esqueça se você gostou desse vídeo deixe seu like e aguarde para o próximo vídeo tá bom valeu gente até mais e tchau tchau